Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e professora de terapia floral e aqui nesse vídeo eu quero te explicar como é um atendimento de terapia floral. Então é importante a gente entender que o principal objetivo de um atendimento de terapia floral é encontrar a melhor combinação de florais para o cliente. Além, claro, de orientar essa pessoa sobre como tomar os florais e sobre o processo terapêutico com os florais. A gente vai falar aqui de forma mais detalhada sobre o que é o processo terapêutico ao longo do vídeo e antes de continuar falando sobre tudo isso eu quero te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Isso tudo nos ajuda muito e faz com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas para ajudar essas pessoas também com essas informações. Uma outra questão bem importante para a gente entender com relação aos atendimentos é que não existe uma única forma de atendimento com florais. Cada terapeuta pode desenvolver a sua forma de atender as pessoas com os florais. Claro que é imprescindível a ética, é seguir os princípios deixados pelo Dr. Bach que estão descritos na sua obra e com tudo isso a terapeuta pode construir diferentes formatos de atendimento. Então é possível atender de forma exclusiva com os florais indicando a melhor combinação para o cliente que é um atendimento super completo. É possível também atender combinando os florais com diferentes terapias holísticas e integrativas como reiki, aromaterapia, acupuntura entre tantas outras terapias super especiais também. Assim como é super possível e maravilhoso inclusive adicionar os florais, integrar os florais aos atendimentos de profissionais da área da saúde para que contribua ainda mais com os seus pacientes com os resultados dos seus pacientes. Eu vou dar aqui um exemplo de como uma nutricionista pode integrar, pode beneficiar ainda mais os seus pacientes com os florais. Então uma nutricionista pode indicar florais para os seus pacientes para auxiliar no processo de emagrecimento e também manter uma dieta saudável, porque a alimentação está muito atrelada às nossas emoções. Mas quando a gente está equilibrado emocionalmente, mentalmente, a gente consegue, além de muitas outras questões, todas as outras questões da nossa vida ser muito mais equilibrado, com a alimentação isso não é diferente, porque a alimentação está muito atrelada com as nossas emoções, com os nossos padrões internos. Então os nutricionistas, aqui nesse exemplo que eu estou trazendo, eles podem ajudar muito, potencializar os resultados dos seus clientes, nos seus atendimentos, integrando os florais nos seus atendimentos. E se você quer saber mais sobre como os florais podem ajudar no processo da alimentação e do emagrecimento, assiste a uma aula completa que a gente tem aqui no canal. Os teticistas também podem perfeitamente indicar florais para os seus clientes, contribuindo ainda mais com os resultados, onde além de embelezar o mundo externo, também embeleza ainda mais esse mundo interno, essa beleza externa e essa beleza que vem de dentro para fora e que complementa ainda mais todo o tratamento e os resultados como um todo. Assim como em muitas outras profissões, onde a gente pode incluir os florais nos atendimentos e ter ainda melhores resultados com os clientes, com os pacientes, com as pessoas que chegam para atendimento. E quanto à forma de escolher os florais para compor a forma floral do cliente, a gente pode escolher os florais de modo geral de três formas diferentes. Pela escuta terapêutica, pela escolha intuitiva ou ainda pela radiestesia. Aqui no canal a gente tem aulas bem completas explicando sobre a forma intuitiva de escolha de florais e a radiestesia para escolher os florais de barco. E aqui nesse vídeo eu vou aprofundar sobre a escuta terapêutica. Então nesse formato de atendimento com a escuta terapêutica, como o próprio nome sugere, acontece uma escuta do terapeuta sobre os desafios e as queixas do cliente. Então o cliente deve falar para o terapeuta o que lhe incomoda sobre si mesmo e o que ele quer mudar na sua vida, sempre considerando o mundo interno da pessoa. E se a gente quer mudar qualquer coisa na nossa vida, a gente deve em primeiro lugar olhar para dentro, mudar a gente mesmo. Então nesse contexto o terapeuta vai fazer algumas perguntas para o cliente, conduzindo esse atendimento para entender sobre o contexto específico da pessoa. Então conseguir relacionar quais são os florais que melhor vão poder ajudar essa pessoa no seu atual momento de vida, para essa pessoa conseguir efetivamente ao longo do tempo, ao longo do processo terapêutico, do tratamento floral, superar os seus desafios, conseguir evoluir no seu processo e efetivamente superar os seus desafios. Lembrando sempre que florais são para pessoas, não para doenças ou para problemas em si. Então isso é fundamental a gente considerar, isso faz parte da filosofia do Dr. Bar, então não existe floral, por exemplo, para ansiedade, floral para depressão, floral para insônia, floral para cólica, TPM ou qualquer outra situação. Existe floral para as pessoas que passam por esses problemas, por esses desafios. Para qualquer situação, para qualquer desafio, para qualquer problema, vão existir florais de Bar para ajudar, para contribuir imensamente na resolução desses problemas. Mas a gente sempre tem que olhar para a pessoa, não para o problema ou para a doença ou para a situação de forma isolada. Cada pessoa tem a sua história, a sua condição, as suas especificidades e num atendimento individualizado vão ser consideradas as questões particulares de cada pessoa. E lembrando que os florais podem ser usados para pessoas, assim como para animais, para plantas e até mesmo para ambientes. Então a gente sempre precisa considerar a terapia floral como um processo terapêutico. E o que significa isso? Que é algo que vai evoluindo, que precisa de comprometimento do cliente, da auto-observação desse cliente, do abrir-se para o processo. Então isso é fundamental. E é preciso também alinhar as expectativas. De modo geral, não é uma fórmula floral, uma única fórmula floral que vai conseguir mudar a vida da pessoa, que vai conseguir realmente ajudar essa pessoa a resolver os seus problemas. Isso pode acontecer. Não quer dizer, não estou aqui descartando que uma fórmula floral seja o suficiente para uma pessoa, como eu comentei. Dependendo da complexidade do caso, de cada caso. Mas, de modo geral, a gente vai adaptando os florais ao longo do tratamento. Então é preciso mais florais, é preciso de mais tempo de tratamento, de dar seguimento nesse processo terapêutico. E muitas pessoas têm dúvida quanto ao tempo de tratamento. Então o tempo de tratamento com os florais. Então isso é muito variável. Depende do que vai ser trabalhado, da complexidade do caso, da abertura de cada pessoa ao processo. Então o tratamento pode levar dias, semanas, meses ou mais tempo. Depende de cada caso. E é muito importante entender isso, tanto o terapeuta quanto o cliente, para não achar que o tratamento não está funcionando, que o floral não é para essa pessoa. Então a gente precisa ter calma, dar tempo ao tempo e abraçar esse processo. Além disso tudo, o autoconhecimento é fundamental também para a gente poder realmente desfrutar de todas as transformações que os florais podem proporcionar para a gente. Bom, então aqui o resumo da obra aqui desse vídeo é que o propósito de um atendimento com florais é proporcionar, é indicar para a pessoa, para o cliente, uma fórmula floral alinhada com os seus problemas, com os seus desafios e que melhor vão poder ajudar essa pessoa ao longo do tempo e superando esses desafios. E claro, também ser orientada pelo terapeuta sobre como proceder durante o tratamento, como usar o floral, o que fazer, por exemplo, em casos de catarse que eventualmente podem ocorrer. Um bom terapeuta floral precisa saber o que fazer em casos de catarse, orientar da melhor forma o seu cliente. E o terapeuta ainda pode indicar sugestões, fazer sugestões de outros recursos, outras atividades para potencializar ainda mais esse tratamento, como mudança de hábitos, implementar um novo hábito, a escrita ou um hobby, enfim, isso também considerando como cada é o atendimento particular, o atendimento personalizado e depende também da bagagem de cada terapeuta. Isso é muito variável, é um plus, é um a mais aqui, essas atividades complementares ao tratamento floral. E agora conta aqui para mim nos comentários se você já atende com a terapia floral, se você quer atender com a terapia floral e também não esquece de dar o seu like aqui nesse vídeo se você gostou dele e também de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Gratidão imensa pela tua presença aqui e até o próximo vídeo.